Boas-vindas para todo mundo que está nos assistindo nessa primeira live sempre em alta em que o meu objetivo é conversar com um investidor sempre em alta e a gente conseguir perceber qual é a trajetória dele, o que ele teve que fazer para conseguir se tornar um investidor sempre em alta. E para mim é muito legal poder estar conversando contigo hoje, Halber, de forma que tu consiga nos passar um pouquinho da tua história, dos teus resultados, dos obstáculos que tu enfrentou, como tu superou tudo isso. E é grande satisfação porque a gente consegue assim ajudar várias pessoas que estamos assistindo já nessa manhã de hoje. E em primeiro lugar, eu queria até perguntar assim, o Halber Investidor, quando que caiu a ficha para ti de que esse mundo paralelo fazia sentido? Porque eu falo que o mundo do investidor sempre em alta, até lá dentro do programa tem uma aula especificamente sobre isso. Tem o mundo do investidor comum e o mundo do investidor sempre em alta, tem um mundo completamente diferente. Quando que caiu a ficha para ti que esse mundo fazia sentido? Foi a partir de algum vídeo meu? Foi algum conteúdo? Como é que foi isso? Bom, primeiro, bom dia a todos aí que estão nos acompanhando. Quando caiu a ficha para mim foi que fiz o curso, fiz o método e falei contigo um dia sobre... Eu queria acreditar no método, só que como todo iniciante, a gente fica com dúvidas, né? A gente vê muita coisa hoje, muita informação na internet, né? Então, eu vim até aqui e falei... Pô, Vinícius, mas tu acha que faz sentido comprar dólar agora, maior alta histórica da... Essa é uma das perguntas que eu mais estou recebendo agora na jornada, sempre em alta. É, então, que bom, né? Vai ser bem sobre isso, então. Porque, e aí tu me falou assim, como assim maior alta? O que garante que o dólar não vai ir a 6 reais? Eu acho que na época estava 4,70. Então, veja bem como estava diferente, né? Porque a gente estava no início da quarentena lá, a questão de pandemia, se ia fechar tudo ou se não ia. E aí eu pensei, pô, mas é verdade, né? O que que garante? Claro que está na maior alta histórica, mas... O que que garante que essa alta não vai ser ainda maior? E aí eu acreditei no método, resolvi acreditar piamente. Não, eu disse, não, vou confiar nesse tudo que eu aprendi aqui. E fui e acreditei e tive uma sensação muito boa, assim, de liberdade, né? Por me desprender daqueles, daquelas dúvidas e de tudo que o pessoal fala, né? Sobre investimentos. Então eu acreditei no método e deu muito certo aí, já. Bom, hoje, até há pouco tempo fiz um aporte de novo em dólar e tranquilo, assim, foi... Acima dos 5 reais estava o dólar. Sim, está, 5 e pouco agora. Sim, olha só, o desprendimento que tu fica quando tu vê que realmente funciona, né? Só que é bem natural no início a gente ter essa desconfiança. Porque o modo mais tradicional, como se vê em investimentos, é... Querendo ou não, tem uma grande indústria da análise por trás e a mídia que está sempre querendo e está tudo bem, esse é o modelo de negócio, não estou julgando. Mas a gente quer saber para onde vão as coisas no futuro, a gente quer achar o bumbum da mosca, né? Eu compro quando está lá embaixo e vendo quando está lá em cima. Só que, na grande verdade, é que não faz sentido nenhum. Exatamente. E que massa, tu conseguiu ver isso na prática. E antes, tu participou da Semana do Lucro Certo, né? Participei, participei da Semana do Lucro Certo, acompanhei todos os dias ali, né? Os 4 dias, se não me engano, né? 4 dias. Mas por já te conhecer, já conhecer a tua história, eu já estava pré... Assim, já tinha botado na minha cabeça que eu ia fazer o método, porque eu queria mesmo conhecer a maneira com que tu investe, com que tu faz as análises e tudo mais, né? Então, na verdade, participar da Semana do Lucro Certo, pra mim, foi só uma introdução ao método, digamos assim. Então, já estava definido que eu faria o método. É, a Semana do Lucro Certo, pra quem não sabe, é o evento que deu origem pra Jornada Sempre em Alta, que agora a gente está com uma nova versão, que está rolando até o domingo agora, que além das aulas, tem várias mentorias, tem vários encontros ao vivo, tem essas lives aqui sempre em alta. Então, são 11 lives, mais aqueles 3 episódios que deram origem aos 3 episódios de hoje. E é muito legal isso, porque eu conversei com a Nália ontem, em uma das mentorias, e ela disse exatamente a mesma coisa. Eu te acompanhei por um tempo, eu vi que fazia sentido esse negócio, só que eu não entrei no programa. E aí, o que ela disse? Eu comecei a ver que os resultados que eu estava tendo não eram tão bons quanto os teus resultados, quanto os resultados do Bruno, do Leonardo, da Ivana, de outras pessoas que estavam aplicando. Então, o que tu diria assim? Tu teve algum obstáculo, algo que te impediu, que tu pensou assim, poxa, não vou entrar no programa? Algum motivo ou não? Tu viu que realmente fazia sentido e decidiu entrar para ver se realmente dava certo? Como tudo que envolve dinheiro, e o risco de perder dinheiro, a gente sempre fica com o pé atrás, digamos assim, independente de quem seja, de quem está te passando aquela indicação, enfim. Então, eu tinha assim um... Não vou dizer medo, mas era uma coisa ali que sempre dava uma dúvida, digamos assim. Uma vozinha. É. Será que vale a pena e tal? E depois que eu acompanhei uma das aulas, não lembro se foi a segunda ou terceira aula da semana do Lucro Certo, e tu falou ali sobre, brevemente, né? Como tu fazia as tuas... Na verdade, sim, tu entregou muito conteúdo ali naquela aula para o meu pensamento, né? Tu falou sobre como tu faz exatamente o passo a passo, só que, claro, depois, dentro do método, a gente vê que tem os pormenores, digamos assim, né? Tem os detalhes. Mas só de ver aquela síntese ali, eu vi, pô, não, realmente isso aqui faz sentido, né? Então, aquilo ali me desprendeu. Eu não me lembro se foi na segunda aula que... Que eu falei sobre o rebalanceamento? Exato, exato. É, na segunda. No segundo episódio. Foi ali que eu... Não, não. Ah, isso aqui fez total sentido para mim, então eu vou... Tirei aquela dúvida, digamos assim, né? Aquela pulga atrás da orelha e saiu fora. Que massa. E deixa eu te perguntar, assim, a gente... Claro, quando a gente está investindo, o que a gente quer ter, no fim das contas? Resultado, né? Com certeza. E aí tem duas vertentes de resultado. Tem os resultados financeiros que a gente conquista investindo e tem os resultados não financeiros. Óbvio que, quando a gente está investindo, a gente quer ter resultado financeiro, né? A gente quer ter lucro. O objetivo de qualquer investidor é ter lucro. Mas, com o passar do tempo, com anos investindo de forma que destruía até a minha forma de pensar, a minha forma de viver o dia a dia, eu comecei a valorizar muito mais os aspectos, os resultados não financeiros do que os financeiros. Mas isso é uma questão individual. É uma questão de jornada e eu não estou dizendo que eu estou certo ou que eu estou errado. É uma questão bem pessoal, assim. Mas o que eu gostaria de te perguntar, quais foram os resultados financeiros e não financeiros que você já conseguiu conquistar aí nesses últimos tempos, já que você passou, e pensando em todo o contexto, né? Porque você passou por todos os circuit breakers de 2020. O que são circuit breakers, para quem não sabe do que a gente está falando? São quedas na bolsa, nas ações, maiores que 10% em um único dia. E o Halber passou por todos esses seis episódios que aconteceram em 2020. E ele continua sempre em alta. Então, eu gostaria de ver, assim, contigo, quais resultados você está tendo, financeiro e não financeiro, como você te sentiu durante essas quedas, as ações. Fala um pouco para a gente, assim, sobre isso. Sobre o circuit break, que era engraçado, até que parecia o jogo da Brasil e Alemanha, aquele negócio. A cada um minuto, dois minutos, aconteceu o circuit break, né? Verdade. Sobre os resultados. É, a vida do Brasil e Alemanha foi boa. Sobre os resultados do... Os não financeiros, primeiramente, foi que eu pude... Tem uma parte aí do método, né? Que a gente coloca as metas, tudo mais, né? Objetivos ali, como vai chegar na meta. De forma escrita, onde tu possa ver e tudo mais. Então, isso foi um dos maiores resultados para mim. Foi poder... Ver que a gente consegue, né? Quando faz isso, chegar lá naquele objetivo que a gente tem. Às vezes, era um objetivo de anos atrás, que tinha aquele objetivo, mas... Só pelo fato de não organizar a maneira com que tu vai chegar naquele objetivo, tu acaba... Chega no fim do ano, a gente faz uma reflexão. Ah, mais um ano que eu não aprendi a falar inglês, por exemplo, né? Ou mais um ano que eu não comecei a investir mensalmente. Então, eu pude ver que... Depois que eu fiz isso daí, peguei a minha esposa também, coloquei... Pedi para ela fazer as delas também, as delas também, porque eu acredito que a gente, sendo um casal, tem que... Tem que envelhar junto ali, né? Então... E a gente foi... Fez aquilo ali, e foi... Mesmo que ocorra, assim, algumas reformulações, digamos assim, né? Porque daqui a pouco acontece coisas na nossa vida e que a gente vê, não, acho que isso aqui realmente não faz tanto sentido agora, vamos deixar um pouco para depois, mas tudo conscientemente, né? Então, para mim, essa organização de metas aí foi muito bacana que eu tive. E agora posso olhar... Desculpa te cortar, só dar uma... Eu vou dar um pouco de ênfase para isso, porque assim, na jornada sempre em alta, o que eu mostro, né? O método de investimentos. Só que o método de investimentos, assim, o programa, ele vai muito além do que somente o método, porque para eu executar o método, para eu conseguir querer ter rentabilidade, querer lucrar, eu tenho que saber para que eu quero lucrar. Então, eu preciso fazer um grande rearranjo mental, eu preciso ter clareza disso, para que eu quero lucrar, sabendo para que eu quero lucrar, eu consigo planejar os meus investimentos, eu consigo ver se aquilo é possível. Porque tem muita gente que sonha em alguma coisa, mas não sabe se aquilo é palpável, se realmente é possível. Não tem clareza. E muitas vezes, eu vejo muita gente que destrói o sonho, por exemplo, de morar em outro país. Tem até alguns alunos que estão indo morar em outro país agora. Eu destruo o sonho de morar num lugar diferente, de eu fazer uma viagem diferente, porque simplesmente eu não planejei e eu não aliei isso nos meus investimentos. Eu preciso alinhar meus investimentos com a minha vida, porque o dinheiro, querendo ou não, ele não é um número para estar na conta, está lá e está ok, tem um número ali. É para tu realizar aquilo que tu quer realizar, é para tu deixar de ter a vida que dá para ter, para tu ter realmente a vida que tu quer ter. E aí, no programa, a gente faz um alinhamento, que é o que eu expliquei para quem já assistiu o episódio 3, que é o módulo afiar, a gente alinha tudo, prepara o terreno para ir entrar no método. E aí, é sobre essa parte aí que o Robert está falando. Eu só estou dando ênfase porque eu não comentei isso na jornada para o pessoal entender. Desculpa, eu tenho que cortar aí. Não, o que é isso? Inclusive, essa atitude de colocar no papel as coisas e tudo mais criou uma coisa para mim que foi muito maior, na verdade, do que só fazer isso. que foi a sensação de liberdade para parar e de correr atrás. Parece que a gente tem uma coisa, de sempre correr atrás de algo maior, algo mais. Não, porque agora eu quero ganhar mais, agora eu quero investir mais, agora eu quero... No meu caso, eu tenho uma empresa, então agora eu quero abrir uma filial. E está sempre correndo atrás. Claro que a gente tem isso ainda, essa ambição que é saudável. Mas não me tira mais o sono, digamos assim, né? Posso ficar tranquilo agora que eu sei que as metas que eu coloquei no papel eu estou cumprindo, as coisas estão andando e tu vê isso mais claramente. É muito bom para te ter essa liberdade de pensamento mesmo, né? Poder seguir aí com os teus objetivos tranquilo sem aquela sensação de que parece que tu sempre está em busca de algo maior e nunca chega, parece, né? É algo que sai do abstrato e vem para o concreto porque tu coloca... Agora tu sabe planejar e tu sabe o caminho para chegar lá. Exatamente. Quando fica no abstrato, a gente realmente não... Parece muito distante, né? É, e às vezes tu alcança e parece que tu não se dá conta que tu alcançou, né? Então tu acaba sempre correndo atrás de algo maior. Sempre dá. Não, mas agora eu preciso disso, agora eu preciso daquilo. E isso eu pude me libertar, digamos assim, desse pensamento. Hoje sou uma pessoa bem mais tranquila com relação a tudo isso. E sobre os ganhos financeiros que eu tive, tive bastante... Teve ações que eu investi que já renderam mais 100%. Então até na... Em quanto tempo isso? Isso de fevereiro para cá, né? É, até um pouco menos, assim. Teve algumas que eu fui investindo ao longo, até fui montando portfólio, então não montei o portfólio rapidamente, porque eu... Até isso era uma coisa também que eu tinha... Que eu achava, assim, que tinha que comprar as ações tudo junto, digamos, né? Para elas já terem o mesmo período. Só que não é assim, né? A gente vê que a gente tem que pensar... E até tu vai aportando também com o tempo, né? Também, também. Tu, poxa, faz os aportes mensais, vai aportando todo mês e vai investindo mais. Exato. Não, e assim, a gente... Eu comecei a pensar assim, não, espera aí, não é... Não é tão simples assim, ah, só bota o dinheiro ali, né? Espera ali. Não, não. Tem que ver essa empresa aqui, por que que ela... Tem que fazer a análise, né? A razão de ser dessa empresa, se eu acredito nisso. Teve empresas que eu não investi, porque tinha todos os dados ali batendo, digamos assim, mas por não acreditar no trabalho da empresa, né? No serviço que eles prestavam e tudo mais. Não é só uma questão de números, né? Exato. Aí entra a importância da análise qualitativa, que é ver a qualidade do negócio, né? Se eu for pensar num exemplo, por exemplo, a empresa Sousa Cruz, que era uma empresa do setor de tabaco, assim, que ela tinha ações na bolsa. Por mais que os números estiverem bons, eu não investiria, e podia estar lindo, mas eu não investiria porque eu não acreditava naquele negócio. Eu não acredito que isso vai aumentar com o tempo, que isso vai se manter com o tempo. Então, essa análise qualitativa é muito importante, ali a gente tem mais detalhes, mais pormenores, e que não dá para ignorar, né? Porque o número, querendo ou não, ele não fala tudo. Exato. E para dar um exemplo mais concreto aí para o pessoal que está nos acompanhando de um ganho que eu tive, eu investi na... Não sei se devo falar o nome da ação, se não tem problema. Pode falar. O ganho já veio, agora ela já subiu, então talvez não seja mais oportunidade. Talvez não seja. Entendam, nada disso aqui é recomendação de investimento, tá? Eu tive a oportunidade de comprar a PetroRio em R$12,00, se eu não me engano, R$12,00 e pouco, e hoje ela está R$34,00, R$35,00, né? Quase 200%. É, eu já fiz algumas vendas parciais, inclusive, deixo um pouco lá na posição ainda. Então, tive... Só para dar um exemplo concreto, assim, para o pessoal, para não ficar aquele negócio muito abstrato, né? dizendo que ganhou 100% em ações, em algumas ações, né? Então, tive a oportunidade de comprar a PetroRio, tive a oportunidade de comprar Banco Pactual Digital, BPAC 11, né? Também comprei, já está mais de 100%. Não lembro exatamente o número. A PetroRio eu lembro, porque foi uma coisa muito estrondosa. Foi muito estrondosa. Já o BPAC, eu não lembro de cabeça agora quanto que eu paguei, mas deu mais 100% já também. Ele já está subindo cento e poucos por cento desde lá. Se diz, eu dei uma olhada. Até teve uma pergunta da última turma em relação a essa ação. E os teus investimentos como um todo, de fevereiro para cá? Estão rendendo quanto, mais ou menos? De fevereiro para cá, eu fiz o rebalanceamento agora no final do mês, de junho, né? E aí eu faço um acompanhamento mensal da carteira, mas isso é porque eu gosto mesmo, é uma coisa minha, não que seja necessário, né? E faço também, aí eu pego os papéis desde o início, né? O valor que estava, que eu paguei e quanto que está hoje. Eu pude acompanhar ali que já estava em 18%, se eu não me engano. 18% em cinco meses, com a bolsa caindo 20% nesse período. É, isso contando todo o portfólio da carteira, né? Se fosse pegar só as ações, daria mais de 30%, mas aí, claro, a gente tem que ver também que tem os outros, né? Tem fundos imobiliários, tem a renda fixa, tem o... Tem o dólar e o ouro. O dólar e o ouro. Eles falaram bastante, né? Nesse período. Exatamente. É, e quando tu seleciona ações melhores, tu sai da média, né? Quando tu sai da média, tu consegue ter uma rentabilidade muito superior. Mas, poxa, que legal. É muito legal ver isso porque, assim, tu está tendo uma rentabilidade na carteira como um todo, incluindo renda fixa dentro da carteira, que é a mesma coisa, mais ou menos, da rentabilidade das ações, só que é o contrário. Enquanto as ações caem mais ou menos 20% de quanto tu começou a investir até hoje, a tua carteira sobe mais ou menos 18%, né? E é legal isso porque, assim, uma pergunta que não quer calar. Tu precisa acompanhar os investimentos todo dia? Tu precisa acompanhar notícias? Ou não? Não. Não, eu fujo das notícias. É a melhor coisa que você tem a fazer. A notícia te deixa escravo, né? Dá uma notícia, daí tu fica pensando, meu Deus, será que você vai me afetar agora? Daí, não, não. Eu desliguei total dessa parte. Que massa. E aí tu foge do método, né? Porque a notícia... Um dia eu fui fazer uma live e ficou muito claro pra mim uma coisa que faz pouco tempo. Mas, pra mim, a notícia, ela te causa duas coisas. Ou ansiedade ou insanidade. E o que te faz ter resultado é método. Não é ansiedade ou insanidade. Por que ansiedade ou insanidade? Quando tu acompanha notícias, tu tá lendo algo, uma especulação sobre o futuro. Tu tá lendo algo, uma opinião sobre alguma coisa que aconteceu. Não é nada concreto. Não é nada que te ajude. É somente uma elucubração. É um machismo, né? E outra é da ansiedade, porque tu tá com teu dinheiro investido lá e tu pensa, será que eu tô certo? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu não tenho que vender isso aqui? Ou se é uma notícia positiva, ela te dá insanidade. Porque tu fica na ganância. Ah, eu tenho que investir nesse negócio porque isso aqui vai bombar. Ah, é a pimentinha do momento. E aí a gente sai da única coisa que dá resultado. Que é um método. Né? Exatamente. E a maioria das pessoas não acredita que isso é possível. Por isso que eu até faço essa pergunta mais diretamente assim. Porque a gente vê que existe uma necessidade, não é uma necessidade, mas uma grande apologia a que a gente fica acompanhando os investimentos. que isso é complexo, que, querendo ou não, por trás tem uma estrutura montada dizendo isso é complexo para as pessoas comuns e tu precisa sempre de alguém para estar te direcionando, te mostrando o que fazer, porque é complexo demais para ti. E a nossa busca, tanto na nossa empresa, a partir do Programa Investidor Sempre em Alta, é realmente dar essa liberdade, essa tranquilidade ao investir. essa ausência de ansiedade, de medo, de preocupação, essa garantia assim que tu consegue ter resultado independente da direção da Bolsa e independente de ficar acompanhando o noticiário. Porque isso, mais do que não te ajudar, só te atrapalha, né? E hoje tu consegue ter essa tranquilidade e me diz assim, como é que foi a tua sensação durante as quedas da Bolsa? Os circuit breakers, essas quedas de mais de 10% tanto na hora quanto depois que passou, assim, como é que você te sentiu em relação ao método? Acreditou, desconfiou, resolveu acreditar? Como é que foi? Sempre tive tranquilidade, assim, até por conhecer a tua pessoa também, né? Eu sei que tu é um cara que não começou ontem e está querendo vender um negócio para pessoas aí que... Enfim, eu conheço a tua história, então, para mim, eu sempre sempre confiei muito no método, né? Sempre confiei muito mesmo, assim, de venda nos olhos, digamos assim, né? Venda nos olhos. E sobre essa questão do que tu tinha falado antes aí, teve até um episódio engraçado que eu tenho um sócio que ele faz uns trades, assim, de vez em quando, né? Bota um pouquinho de fundo e tal e ele me dizia assim, e aí, já vendeu PetroRio? Porque eu comentei com ele, eu disse, não, peguei PetroRio, é 12 reais. E aí, estava 24, eu acho, ele falou, e aí, já vendeu? Está dando 100%, pô, não vai vendendo, não sei o quê. Falei, cara, não estou nem olhando. Nem sei, nem sei quanto é que está, nem faço. No mínimo, ele ficava, esse cara é louco, esse cara é maluco. E sobre o Circuit Breaker, a única coisa que eu acompanhei naquela época que estava uma loucura ali no mercado foi as oportunidades de fazer mais aportes, né? Então, isso, isso eu não vou mentir, eu acompanhava ali, cada vez que dava uma queda brusca, eu ia lá e fazia uma análise das empresas que eu já tinha previamente separado, né? E aí, inclusive, fiz muitos aportes naquela época, né? Coloquei... E isso não é errado, tá? Porque, olha só, aqui que está o grande quê da questão. Quando eu vejo fortes altas ou fortes quedas, qual é o problema? Eu ir lá olhar simplesmente, poxa, caiu, eu tenho que vender, ou caiu, eu tenho que comprar. Tu foi olhar para analisar, que aqui é uma diferença sutil, mas que é uma diferença na verdade gigantesca. Tu foi lá e não tem nada errado com isso. Caiu a ação, o preço caiu, eu vou lá analisar para ver se faz sentido. Por quê? Quando vem uma queda, querendo ou não, pode ser que sim, pode ser que não, eu tenho que analisar, mas pode ser uma grande oportunidade, eu tenho que lá aproveitar. Se subiu, eu vou ter que analisar também, mas jamais tomar decisão, isso que tu não tomou, de ir lá e só porque caiu tu lá comprou. Não, simplesmente, poxa, tinha uma ação que tu já gostava, que tu já tinha anotado, como tu comentou. Poxa, se ela ficar mais barata, eu entro. Por quê? Porque é uma empresa show que eu entraria, só que o preço está alto demais. Se ela me der uma oportunidade, eu vou lá. E se tu foi lá, tu está colhendo os frutos agora. Justamente dessa atitude, não simplesmente de confiar numa recomendação, de confiar numa indicação de alguém, mas de ter essa tranquilidade mental que vem da tua capacidade de pensamento, de tu saber o que tu está fazendo. Então, eu considero isso muito correto e não tem problema nenhum, porque isso só vai melhorar o teu resultado. Exato. E até para exemplificar para o pessoal que às vezes não... Eu mesmo, quando assistia algumas lives, alguma coisa, às vezes não entendia muito bem antes de fazer o método, e só para exemplificar assim, o que é isso que eu estou falando? Eu acompanhava lá, já tinha algumas ações que eu estava sempre cuidando, digamos assim, para ter uma oportunidade de entrar, como tu falaste, e quando deu aquelas quedas abruptas ali, eu fui lá, olhei e reanalisei a empresa. não é simplesmente porque eu vi que caiu, porque caiu 20%, eu vou entrar, tipo uma aérea, por exemplo, que eu não entrei, particularmente. Que bom. Mas não é simplesmente pelo fato de cair que tu vai entrar porque está barato, não. Caiu uma empresa que eu já tinha, uma breve análise que eu já gostava, e aí eu aproveitei a oportunidade, como tu falaste. Exatamente. Simplesmente comprar porque caiu ou porque está barato, enfim. É, aí vira, aí entra o campo da especulação, né? Exato, exato. Às vezes as pessoas falam, não, não, tal, a empresa está barata, isso aqui. Aí tu vai ver a empresa está endividada, enfim. Às vezes a empresa está pronta para quebrar, e não é porque está barato que não vai ficar mais barato ainda. E aí a receita, a receita para tu perder dinheiro é não saber o que está fazendo. Basicamente é isso, né? Mas que legal, hoje tu já consegue, então, ter esses resultados, tanto financeiros quanto não financeiros, e já deu para... E olha, uma coisa que eu quero ressaltar que é muito importante, tá? Esse teu resultado foi em cinco meses. Foi um resultado que veio da queda mais rápida da Bolsa, da história da Bolsa. Essa foi a queda mais feroz, mais volenta da queda da Bolsa. E o resultado já veio em cinco meses. Poxa, 18% de alta em cinco meses? Só para alinhar expectativas, tá? A rentabilidade média do maior investidor do mundo é 20% ao ano. Então, essa rentabilidade é 18% em cinco meses, é uma rentabilidade muito boa. E o que eu falo, assim, para a maioria das pessoas, esse resultado aqui eu nunca comento. 18% em cinco meses. Eu nunca digo, assim, tu pode ter 18% em cinco meses. Por quê? Porque tem gente que acredita que vai ter uma rentabilidade de 100% ao ano. Gente, isso não é trivial 100% ao ano. 18% em cinco meses é uma rentabilidade absurdamente boa. Mas o que eu te digo? Com o método, no longo prazo, quanto maior o teu horizonte de tempo, maior é o potencial de rentabilidade que tu tem. Tu pode ter rentabilidade como essa do Halber, 18% em cinco meses? Pode, com certeza. Se no pior período da história, na queda mais feroz da história, teve, por que que em outros momentos não vai ter? Só que, e isso eu falo por quê? Porque todo o processo, todo o planejamento dos investimentos com base no método é feito para o longo prazo, porque os maiores resultados estão no longo prazo. Então, se está rendendo isso agora, poxa, isso é só a sementinha, é só o começo. Às vezes a gente pensa, poxa, já deu 18% em cinco meses. Certamente o cara já, eu tenho uma pergunta que eu até faço, já deu para pagar o preço de acesso ao programa? Ah, com certeza. Deu para pagar uns cinco. Deu para pagar mais uns cinco programas. Poxa, Então, olha só, e isso é só o começo, né? Está sempre em alta, na verdade, é uma jornada. Na verdade, não é o destino, porque em cinco meses já deu para pagar cinco vezes o preço de acesso ao programa. Então, tu pode continuar replicando, então seria mais ou menos entrar uma vez por mês no programa. Então, tu pode continuar replicando isso por meses, por anos, e com certeza, quanto maior o horizonte de tempo, se tu quiser investir, maior vai ser o teu resultado. E, Halber, existem pessoas, que estão nos assistindo agora, que já estão comprometidas, que já falaram, a gente tem uma comunidade no Facebook da Jornada, já me mandaram mensagem, que já disseram, ó, eu vou entrar no programa na segunda-feira, indiscutível. Várias pessoas já falaram isso. E outras pessoas que ainda estão nesse campo da curiosidade. Será que isso dá certo? Será que é para mim? Poxa, será que isso realmente faz sentido? Será que eu tenho que confiar nesse cara que está me falando? Será que esse cara não está pagando o cara que está ali embaixo na live para ele mentir alguma coisa? Será que não é um ator? Que dica você daria para essas pessoas? Tanto para quem está comprometido, pode ser uma dica separada, mas tanto para quem está comprometido, quanto para quem está nesse campo da curiosidade ainda, que talvez não está acreditando no método ou não está acreditando em si mesmo. A dica que eu daria é, assim, sempre, uma coisa que eu aprendi também no método foi sempre investir em conhecimento. Investir em conhecimento é primordial para tirar a venda dos olhos, digamos assim, para a gente parar de ser refém daquilo que chove na internet de recomendações e tudo mais. Então, investir em conhecimento para mim foi o que mudou a chave para mim, o que virou a chave e tal. Então, e nada melhor que começar por aqui, né? Então, eu acho, assim, que... E tudo que eu falei aqui, até ontem, teve um amigo ali que veio, me chamou no direct do Instagram, me falou sobre... Disse que viu um depoimento que eu dei, não sei se foi na comunidade, não lembro agora onde que ele viu, acredito que tenha sido na comunidade, e perguntou para mim, não, isso ali que tu falou é verdade mesmo e tal, me chamou no privado ali para perguntar. Tu não é um ator mesmo? É, e eu disse assim, não, eu... Tudo que eu falei ali é real, pode confiar que é real. Perguntou sobre o preço também do programa, né? Eu falei, não, tudo que eu paguei para participar do programa, eu já tirei cinco vezes mais, então, pode ficar tranquilo, que... E eu acompanho também, né, o pessoal que fez o programa junto comigo, fala muito ali na comunidade, e eu não vi até agora ninguém falar assim, ah, para mim não está dando certo, para mim não deu certo, né, então, todo mundo está... Todo mundo agradece muito, né, a oportunidade de compartilhar o conhecimento que tu tem aí com relação aos investimentos, e... E agradece também o método, né, e eu vejo ali que o pessoal cada vez quer contribuir mais um com o outro, né, então, e é muito bacana assim, essa experiência. Dentro da comunidade no Facebook está tendo um relacionamento muito legal, né, um manda ali, um investimento, ah, estou achando legal isso aqui, aí já vem os outros comentar, abre o olho com isso, então, a gente acaba criando mais do que o método, mais do que o suporte que eu dou por um ano para todos os alunos, tem a comunidade, que eu acho que é algo que, assim, que é o que mais tem valor nisso tudo, porque qualquer dúvida que tu tem, tu pode tanto recorrer a mim quanto a comunidade de outras pessoas que estão na mesma jornada que tu, algumas há mais tempo, há um ano a mais, algumas já quebraram a cara, já desafiaram o método, já saíram da trilha, opa, tem que voltar para cá, e a gente consegue crescer junto, todo mundo junto, né, isso eu acho que até é mais importante do que o método, mas sem o método não teria como, né, e na verdade, eu sou uma ferramenta, é o que eu falo sempre, né, eu sou uma ferramenta que passa o método para frente, o fruto vem da, da esperteza do Vinícius, o fruto vem da previsão do futuro, de conduzir o que vai acontecer no futuro, não, na verdade, o que eu faço, eu passo a ferramenta e as pessoas, elas conseguem investir, assim como tu, se livrando dessas recomendações de investimento, daí que está sempre correndo atrás de relatório, está dependendo sempre de outras pessoas e tendo sempre o seu futuro na mão dos outros e nunca na sua mão, né, e a partir disso conseguem junto com uma comunidade, junto comigo, ter todo esse apoio para conseguir percorrer esse caminho, e isso é muito gratificante para mim, querendo ou não, o agradecimento vem, assim, eu acho muito legal, mas o meu agradecimento também é muito grande, porque eu não conseguiria fazer isso se outras pessoas não tivessem confiado anteriormente, né. Exato. E tem uma questão que eu acho importante, sim, que com certeza deve ter alguém nos assistindo que ainda tem dúvida, alguma coisa assim, né, às vezes eu vejo o pessoal que, até esse amigo que me chamou ontem no Instagram ali, eu acredito que ele não tenha muita familiaridade com investimentos, né, então eu mesmo, eu mesmo tive, eu já investia antes, né, desde muito tempo e tal, e o método, na verdade, foi só um norteador para mim, né, eu parei de ficar, ficar escravo e comecei a ter, a seguir um método meu, né, que foi o que eu aprendi, que agora eu sigo e não tenho mais aquelas dúvidas e tudo mais, né, então para mim foi um norteador muito bom, porque eu já fazia investimentos e tudo mais, então não foi, assim, digamos, algumas coisas óbvias, né, que eu aprendi que eu não sabia na parte prática ali, na hora de investir, aprendi muita coisa ali, né, fundos, por exemplo, e ouro e dólar, mas nas ações eu já investia, então para mim serviu como um norteador muito bom, né, eu era muito escravo de notícias e tal, e agora não tem mais isso, né, então para mim foi maravilhoso, mas o que eu quero dizer, para quem não tem noção nenhuma, às vezes o pessoal acha que é uma coisa de outro mundo, assim, né, extremamente complexo, extremamente complexo, eu diria que é simples, mas não é fácil, né, então a gente tem, é simples de fazer, mas tem que ter disciplina, tudo mais, né, para quem nunca investiu, também serve, né, porque o curso, o método, ele tem um, ele tem uma parte ali que é muito, muito, como é que eu vou dizer assim, é básica, vai do zero, básica, isso, isso, isso mesmo, isso mesmo, tinha me faltado a palavra, para quem também nunca investiu, né, ele, tu pega ali o passo a passo mesmo, assim, o basicão, o que é uma corretora, quais os riscos, exatamente, isso eu acho muito bacana, muito bacana, porque eu mesmo já fiz outros cursos aí, de caras que são tidos como um bambambã, né, digamos assim, tem milhares de seguidores, e os caras, aí tu abre o curso dos caras, é uma palestra, que o cara diz que é um curso, né, então, não tem nada de curso, para mim, curso, eu vejo na minha visão, assim, é um professor, e eu sou o aluno, eu sou o instruendo, eu tenho que aprender alguma coisa com esse cara, né, e não assistir uma palestra, tem caras ali que eu vejo que é complicado. Quem deu e aproveitou. É, tem cara que gravou uma palestra lá e vendeu como curso, né, então, eu acho isso muito, muito ruim, assim, e no método a gente tem essa oportunidade, eu mesmo, às vezes, dá umas dúvidas aí, eu vou lá de novo, assisto lá o vídeo, como é que eu faço mesmo para analisar um fundo imobiliário, quais são os pontos que eu tenho que ter como prioridade ali para analisar, eu olho lá. Então, para mim, isso aí é muito importante, eu acho muito bacana, principalmente para a galera que não teve, que não tem essa noção. Não tem experiência nenhuma. Exatamente. É, e que na verdade, o método, o programa, ele foi desenvolvido para quem guarda dinheiro embaixo do colchão. E eu até peço um pouco de calma para todo mundo que já investe, porque realmente os módulos iniciais ali, as aulas iniciais, elas são para quem não sabe nada. Então, se tu hoje não tem nem conta aberta num banco, funciona. Tu vai aprender tudo do zero. Eu só não ensino como abrir conta em banco, mas aí tu vai lá no banco e abre tua conta bancária. Eu ensino a partir de o que é uma corretora, o que é o mercado financeiro, quem que participa do mercado financeiro. Então, é realmente para quem começa do zero. Até amanhã, eu vou estar aqui com o Bruno Vieira, que ele também começou do zero. Ele investia só no banco e aí ele começou a implementar o método também, ali por março, um pouquinho depois, e aí ele vai conversar com a gente a respeito disso. Então, tem o teu exemplo de que já investia e tu conseguiu ter libertado as notícias, ter libertado, de depender de outras pessoas, de estar recorrentemente pagando outras pessoas, fazendo talvez o teu dinheiro trabalhar para ti, sim, mas trabalhar também para enriquecer talvez mais outras pessoas do que a ti mesmo e agora tu tem um caminho mais claro quanto pessoas que estão começando do absoluto zero. E, poxa, que massa, Robert, eu gostaria de falar mais alguma coisa, assim? Queria agradecer a oportunidade de estar compartilhando aí as minhas vitórias, né? E meus aprendizados com todos aí que estão nos assistindo. Então, pode ter certeza que há cinco, seis meses atrás eu estava zerado em posições de... Apesar de eu ter falado agora pouco que eu já investia, mas pelas oportunidades da minha vida eu tive que zerar tudo que eu tinha em todas as contas bancárias aí, investir em um empreendimento, numa empresa que eu abri e eu estava zerado. Então, foi no momento da minha vida que eu parei e pensei assim, não, antes de voltar a investir da maneira que eu não me sentia seguro, eu não me sentia como se eu estava fazendo a coisa certa. Não tinha clareza, né? Exato. Eu não sabia se eu estava fazendo a coisa certa ou não. Então, eu pensei assim, antes de eu voltar a investir mensalmente uma parte da minha renda e tudo mais, e até porque eu estava com um valor maior do que... Um valor maior, assim, para fazer um aporte, né? Então, eu... Eu estava zerado e aí eu pensei, não, primeira coisa eu vou investir em conhecimento, vou fazer o método, vou participar, vou ver como é que funciona e decidi, para a minha vida, escolher, eu escolhi começar a investir dessa forma, né? Através do método. Então, eu fiz o método e fiz os aportes, né? Fui fazendo os aportes, as análises e tudo mais e hoje... E eu tinha uma meta, até, às vezes, eu vejo que o pessoal não gosta muito de falar em valores, mas eu não tenho muito problema com isso, né? Então, eu tinha, se eu não me engano, uns 30 mil reais para investir e antes de eu sair fazendo assinatura de empresas aí que dão recomendações, essas coisas assim, né? Até hoje, eu fico olhando assim, eu já fiz isso também, né? Mas hoje, eu fico pensando, pegando as empresas que recomendavam ali nas assinaturas, eu vejo que totalmente fora do método, então... E daí, eu pensei, não, vou estudar para fazer esse aporte, né? E depois, seguir fazendo os aportes mensais e tudo mais. E eu tinha como método, até te comentei lá na época, que era chegar em 100 mil reais investidos durante esse ano, né? Durante 2020. E graças a Deus, eu posso dizer que nós estamos aí na metade do ano, praticamente, né? Passamos da metade e eu já estou com 79% da minha meta atingida, né? Então, claro, para mim é muito bom, assim, porque eu já fiz aportes, fui fazendo estudo e tudo mais e hoje eu poder, até agora mesmo, durante a live, eu fiquei pensando assim, poxa, há cinco meses atrás eu estava zerado, né? E hoje eu posso, eu fiz os aportes consciente, né? Tudo mais e saber que eu, que está lá, meu dinheiro está investido lá e eu estou tranquilo e não está, não estou apavorado, preocupado com notícia, com tudo mais. Então, eu sei que o que eu estou fazendo está certo, digamos assim, eu tenho essa segurança, né? Do que eu estou fazendo está no caminho certo. Bah, que legal. E tem muita coisa importante dentro desses últimos dois minutos que tu falou aqui. Porque, olha só, a primeira coisa mais importante, muita gente me pergunta, Vinícius, tem o, ontem mesmo, eu dei uma mentoria ao vivo para uma pessoa que ela falou assim, ah, tenho 38 mil para investir em tal coisa. Ela tem mais investimentos, mas tem 38 mil na mão para investir em tal coisa. No que eu invisto? Poxa, a primeira coisa é conhecimento. Não importa se tu tem um milhão, se tu tem 38, se tu tem 500 reais, se tu tem 200 reais para pagar uma parcela do programa. Não importa o quanto tu tem. Porque, o que eu fico imaginando? Imagina só se tu pegasse e lá em janeiro, lá em fevereiro, investisse nessas recomendações que tu seguia, investisse em ações, tu ia estar amargando 20% de prejuízo até hoje. Por causa do conhecimento, que não é mérito meu, é mérito 100% teu, e te elogio muito por seguir o método, por conseguir ter resultado a partir disso, dessa tua disciplina, dessa... Porque, querendo ou não, bem como tu falou, é algo que é simples, mas não é fácil. Por que não é fácil? Porque a gente tem uma coceirinha na mão que tu está sempre fazendo algumas coisas, quer comprar, quero vender. Então, a disciplina é para tu não fazer as coisas, não para tu fazer as coisas, né? E aí, como seria? Eu fico imaginando assim, talvez tu teria uma rentabilidade até maior se fizesse outra coisa, vai saber. Mas se tu investisse somente em ações, como que seria a tua rentabilidade hoje? Quanto por cento será que da tua meta estaria alcançado? Será que seria 79 ou será que seria 50? Ou quem sabe 40? Sabe? É a gente olhar para trás e ver, poxa, quanta coisa mudou a partir de uma decisão? E às vezes a gente não tem essa clareza, que é de eu começar com calma, sabendo o que eu estou fazendo, sabendo com clareza o que eu estou fazendo. Porque senão a gente fica, mesmo que tenha rentabilidade, uma das maiores dores que eu tinha lá atrás, uma vez, que eu comprei uma ação, ela se valorizou para caramba e eu estava nervosaço. Porque eu não sabia se eu tinha que comprar mais ou se eu tinha que vender. Porque eu não sabia o que eu estava fazendo. E nem que eu tenha resultado, eu não consigo ficar em paz. E não faz sentido para mim, pelo menos, eu viver num caos durante uma década, duas décadas, para eu conseguir chegar na minha independência financeira, para eu conseguir chegar onde eu quero, para eu conseguir atingir cada objetivo que eu tracei em cada ano, se eu vou viver sempre sendo um carrasco de mim mesmo. Na verdade, sendo um escravo do meu próprio dinheiro, ele trabalha para mim, mas ele me faz mais mal do que bem. Então, eu vejo muita coisa, nesses últimos dois minutos que tu falou, muita coisa importante. Primeiro, não importa o quanto tu tem, investe em ti. Tu é mais importante do que o teu dinheiro. Se tu não dominar ele, o teu dinheiro tu domina. E pequenas escolhas, pequenas decisões fazem uma grande diferença no intervalo de cinco meses e imagina só no intervalo de cinco anos. E a própria Anália falou ontem, algo que me deixou muito claro na mente, eu segui o método, eu fiz tudo que tinha que fazer, acompanhei todos os teus vídeos, mas eu decidi entrar agora no programa porque eu não estou tendo o mesmo resultado com os teus alunos. E isso não é assim, ah, o Vinicius se esconde conteúdo. Tu sabe, né, Robert, você me falou uma vez, poxa, pra mim é uma loucura a quantidade de conteúdo gratuito que tu dá. E acho que, se não me engano, tu me falou uma vez, uma das coisas que fez eu entrar no programa foi eu ver que, poxa, tu dá muito conteúdo que tu não tem medo, tu não fica falando assim, ah, escondendo o jogo pra entrar no programa, não. Quem quer pegar na minha mão, a minha mão tá aqui, a gente vai junto, quem quer entrar na nossa comunidade, a gente tá junto, mas também eu fico escondendo as coisas. Só que tem detalhes, tem caminhos que eu não consigo mostrar no conteúdo gratuito pra todo mundo, porque eu preciso de um passo a passo, eu preciso de um sequenciamento, eu preciso saber que a pessoa saiu daqui, todo mundo, independente de onde saiu, mas ela tá aqui, agora eu posso falar tal coisa pra ela implementar, agora eu posso falar tal coisa. No conteúdo gratuito, eu faço pra gente que sabe investir, pra quem não sabe, pra quem já começou. Então, querendo ou não, eu preciso muitas vezes voltar à base e não consigo aprofundar tanto assim, né? E, poxa, muito legal conversar contigo sobre tudo isso, te agradeço, assim, a disponibilidade de tempo pra estar aqui conversando com a gente e mostrando, assim, expondo teus resultados, é algo que algumas pessoas não gostam de falar, né? Sobre dinheiro, querendo ou não, é um grande tabu, né? E, pra mim, é uma honra ter recebido aqui nessa primeira vez, quem sabe, a gente vai ter mais lives aí pra compartilhar os próximos resultados, os próximos capítulos dessa jornada, né? Porque é só o começo, esses 18% em cinco meses com a bolsa caindo, 18%, 20% mais ou menos, é o começo, daqui a algum tempo, quem sabe a gente faz uma live pra ver o resultado de um ano, de três anos, de cinco anos, e a gente vai estar junto nessa trajetória. Então, eu te agradeço, de coração, por estar junto aqui com a gente e compartilhar tua história, o teu tempo, sábado, e, realmente, muita gente conseguiu pegar vários pontos que vão conseguir ajudar elas na jornada delas. Gratidão imensa aí, Robert. Eu fico grato também por poder participar e falar um pouco sobre, eu acho isso muito importante, né, pessoas que, eu hoje sou uma pessoa que participei do método e faço ele na prática, né, e poder compartilhar a experiência também, acho muito bacana que tu tenha introduzido isso na tua jornada ali, na semana, e muito bom para quem está, porque, querendo ou não, tu tem a figura do professor, digamos assim, né, e a gente sempre fica com dúvida quando está do outro lado aqui, que não tem o conhecimento ainda, né. Então, hoje, hoje eu tenho conhecimento, posso falar tranquilamente, mas há cinco meses atrás eu não tinha, eu não sabia. Então, acho muito bacana também ter introduzido esse testemunho, digamos assim, de quem já participou, muito legal mesmo, o pessoal poder acompanhar aí quem não tenha feito o método ainda. E uma coisa muito legal, assim, que me veio agora durante o período que você estava falando ali, foi que eu não tive nenhum momento, assim, de, que na, quem investe já ou tem alguma familiaridade sabe que tem ali na aba lateral da corretora, os, os teus investimentos ali, né, os teus ativos e embaixo tem o lucro ou prejuízo, né. Então, isso na minha corretora aparece assim, pelo menos, na lateral ali. Embaixo tem o lucro ou prejuízo. E eu nunca tinha tido, assim, um período tão grande, né, de cinco meses, quase seis meses já, de abrir ali, né, de vez em quando abrir ali para fazer um aporte, alguma coisa assim e nunca, né, ter tido um vermelhinho ali. Nunca tive, e nenhuma das, e nenhuma das, que eu não invisto em uma corretora só, né, nenhuma delas eu tive, eu tive isso, eu achei isso, agora que tu estava falando eu fiquei pensando que antes quando eu seguia as assinaturas isso acontecia, né, tinha dias que a bolsa caía e o prejuízo aparecia ali, prejuízo de cem reais, cem reais, e no outro dia voltava, então isso era uma coisa também que não me deixava muito seguro do que eu estava fazendo, né, e hoje eu estou há mais cinco, seis meses aí, quase seis meses, que está ali azulzinho em todas elas, né, tanto numa corretora quanto na outra, então acho isso muito bacana também, agora que tu estava falando ali, eu fiquei pensando aí durante esse período que passou as coisas aí para poder passar para o pessoal, né, então isso foi mais uma coisa que me chamou bastante atenção, assim, ter ficado, isso mostra o quão seguro eu estou do que eu estou fazendo, né, isso dá uma segurança muito grande de poder prosseguir aí nos investimentos. E isso parece muito louco, né, porque se a gente for pensar, cara, a bolsa caiu 47,5%, como é que pode? É verdade. Parece louco, mas é real, né, então, cara, parabéns pelo teu resultado, isso é mérito teu, fico muito feliz em poder ter dado um pouquinho, compartilhado um pouquinho, na tua jornada e certamente a gente vai conversar muito ainda, vai comemorar mais vitórias, mais resultados, tanto os financeiros quanto os não financeiros e parabéns, cara, parabéns por ser um investidor sempre em alta, por colocar o método em prática, por ser fiel, que eu acho que isso é o que nos dá o maior resultado, é a fidelidade, né, ao método e por tu ter essa disciplina, esse comprometimento contigo mesmo, sabe, de não desistir daquilo que tu quer porque o fracasso nada mais é do que uma opção, né, se a gente continuar fazendo sempre a mesma coisa, a gente vai ficar no mesmo lugar e não progredir nunca, mas tu resolveu fazer diferente e parabéns, fico muito feliz de hoje tu ser um investidor sempre em alta e eu estar junto contigo nessa jornada aí. Certo, obrigado. Obrigadão aí pelo teu tempo, por toda a tua energia, certamente nos ajudou muito aí. Um ótimo dia pra ti. Obrigado igualmente, um grande abraço a todos, valeu. Valeu. Que legal, o que vocês acharam aí da nossa live sempre em alta 01, onde o Halber compartilhou todos os resultados dele, o que ele teve, como foi a jornada, nessa que foi a queda mais veloz, mais violenta da história da nossa Bolsa de Valores. Legal, né, realmente a gente consegue ver que isso sai do campo teórico e entra pro campo prático. Como assim sai do campo teórico e entra pro prático? Isso não é... Como vocês podem perceber na prática? Isso não é uma brincadeira, isso não é um estudo, isso é prática, é vida, né? E basicamente ele contou a experiência dele, a história da vida dele, né? Então, a história da vida, né? Parece que faz tanto tempo, cinco meses já teve esse resultado.